Esse especial de comédia, cara, eu tava assistindo o do Renato, ele falando que ele não gosta de falar só sobre comédia, por isso que ele vai, ele transita em outros, com outras coisas. A gente não gosta de falar só sobre comédia, mas a gente prefere falar só sobre comédia, é muito legal, mano. Então a gente ficava, por isso que foi foda, porque era 24 horas respirando comédia, então o cara chegava do show, falava como era o show dele, eu tô testando uma piada pra você, ou falando que eu tô com uma premissa que eu vou testar, eu tô com uma ideia, é 20 realmente, mano, é até meio chato. Pra quem é de fora da área, então os comediantes que tem namoradas... Nossa, deve ser um saco. É igual eu e ele aqui, ficam o dia inteiro falando a mesma coisa, podcast, 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 quem fica do lado fica de caralho, mano, cara chato. Mas é porque a pessoa que tá de fora não consegue entender o quanto a gente gosta, né? Eles não conseguem entender o quanto é legal pra caralho fazer isso aqui. Mas eu adorava ficar lá com vocês, mano. É isso, mano, mas você gosta de comédia, você gosta de trocar ideia sobre isso, a gente tá trocando ideia aqui, pô, já vai fazer duas horas. Se eu colasse nessa casa aí... Duas horas e vinte que nós estamos trocando ideia, falando sobre várias coisas, mas eu digo, o falar sobre comédia, não é sobre falar sobre comediante tal, setup punch, como você desenvolveu aquela piada. Não, é falar de um jeito mais orgânico sobre tudo que tá acontecendo, mas sempre trazendo pra comédia. Que é o que o podcast é meio um pouco isso, por mais que o assunto seja sério, do nada vocês vão dar uma quebrada, vocês vão dar uma risada e vão fazer essa troca. A gente vivia isso durante seis anos, cara, seis anos. E aí o Renato gosta de transitar com outras, com o sertanejo. Então ele conhece todo mundo, sertanejo, jogador de futebol, o cara de futebol, o cara de não sei o quê. Conhece todas as áreas. O comediante é meio... Puta, traficante. Cara, eu não consigo... Mas é, jogador de futebol e os pagodeiros é puto, traficante, tá na mesma área, tá? Engloba mesmo, tá no mesmo parênteses. O... É a mesma coisa. O comediante... O comediante é... Eu, pelo menos, o que só faz isso, só sabe fazer isso, só quer fazer isso pro resto da vida, que é o meu intuito, e sempre melhorando dentro da minha área, é meio... Eu só quero falar sobre isso, legal pra caralho. Maneiro pra cacete mesmo, assim, de falar e de ver gente falando sobre isso daí. Se eu for falar agora, eu não tenho mais amigo... É muito difícil eu ter amigo fora da comédia. Eu tenho meus amigos da época do colégio, mas é tipo muito... Tenho muito pouco contato. Já ficou distante, né? Já ficou distante. E os caras que eram da rua, que eu troco ideia quando eu tô ali, mas vejo, mas vamos passando, assim. Mas, e aí, e aí, sabe? Tudo bem, tudo bem, tal, tal. E vivo ali mais a vida. Agora, meus amigos são da comédia. São a galera que tá sempre falando sobre comédia. Então, vou jantar. Com o que eu vou jantar? Jantar com comediante. E o que a gente vai falar? De comédia. Então, minha vida é meio isso mesmo, mano. Do caralho. E eu acho do caralho. E isso que eu ia falar. Então, é muito do caralho pra você trabalhar com isso, né, mano? Nossa, eu amo, tipo... Não existe nada que eu goste mais do que comédia, mas... Nada, nada. Sexo? Não, não. Punheta? Não, não. Punheta eu gosto muito, mas a comédia eu gosto mais. Não existe. Não existe nada, nada, não. Eu já falei isso em algum lugar ou pra alguém que... Eu amo minha mãe, mas eu gosto muito da comédia também. Então, minha mãe e a comédia, elas são umas... Caralho! Então, a comédia é foda. É tipo isso, mano. Nesse nível, assim. Eu gosto demais mesmo, assim. Eu gosto muito de escrever, de ver as pessoas rindo, de fazer o show. Porque não quer dizer que não seja cansativo. Não quer dizer que, às vezes, você não tem destaque cheio. Assim como vocês, acho que, às vezes, fica meio... Caralho, daqui a pouco tem que ir lá. Caralho, daqui a pouco tem que ir lá.